Você falou sobre maturidade, que você, para atingir esse ponto, precisa de um tempo, o apostador ou o trader precisa de um tempo para chegar a esse ponto de entender que o seu mercado, por exemplo, é o ML e o Overgoals. São essas as formas de você entrar no mercado. Mas no começo eu acho que você quebrou a cabeça ali, procurando formas de ganhar dinheiro, talvez tenha perdido. Como é que foi o seu início ali no trade esportivo? Sim, sim. Todo mundo, cara. Aquele que falar que hoje tem uma maturidade, aprendeu a trabalhar no mercado e não perdeu, cara, é difícil. É igual acreditar que o seu Madruga vai pagar os 14 meses de aluguel, cara. É difícil. É difícil acreditar nisso. Eu comecei em 2015, então já tenho praticamente quase 8 anos de trade nesse mercado de investimentos. Você conheceu de que forma o trade? Eu comecei, cara, olha que coisa de louco. Eu comecei com uma indicação de um amigo dentro da própria empresa. Estava ali aquela conversa de corredor, ia almoçar e o pessoal olhando muito o celular ali, aquele burburinho. Eu falei, cara, mas o que é isso? Eu falei, cara, estou fazendo aqui uma aposta aqui no futebol. Eu falei, aposta em futebol? Eu conheço loteria, jogo do bicho, mas futebol? Eu falei, não, tem. Tem um site que chama Betfair e tal. Aquele sitezinho ali amarelinho, bonitinho, me chamou a atenção. Eu falei, cara... E aí, inclusive, era a época que eu acho que Juliano Fontes estava ali criando muitos conteúdos. É, 2015. Em 2015, tinham poucos criadores de conteúdo naquela época. E eu assistia os vídeos dele na época, inclusive. Eu falei, cara, eu acho que dá para ganhar dinheiro nisso aí. Eu entendo de futebol, eu gosto de futebol, jogo bola. Cara, é mina de ouro. Eu falei, eu vou ficar rico com esse negócio aí. Vou para cima. O marketing dele era a ganha não sei quantos. Ele falava o número exato e centavos assistindo futebol pelo sofá. E quem que não quer isso, né? Quem que não quer isso, cara? Olha, é uma mina de ouro. Então, eu fui dessa forma. Fiz o meu cadastro ali na Betfair pela indicação dele. Inclusive em dólar, minha conta foi em dólar. É, naquele tempo era só dólar, né? Tinha que converter carteira virtual, uma burocracia danada. Depois veio a EcoPays, né? Então, na época eu criei em dólar. E aí, cara, comecei a apostar no começo ali. Legal, tal. Era ali uma coisa ali de... Como se fosse um bolão, um palpite. Falei, cara, começou a dar certo. Falei, cara, eu vou ficar rico. Falei para a minha... Eu tinha acabado de casar. Falei para a minha esposa. Pode sair do trabalho aí que... Que agora a gente vai viver disso. A gente vai fazer dinheiro. Na época, eu lembro que eu depositei de cara 200 dólares. Uma grana boa, né? Uma grana boa. Claro que o dólar não estava naquela época 5, né? Mas, pô, era uma grana boa. Falei, cara, 200 dólares aqui. Vou comer solto. Mas, cara, fazendo aposta de 30 dólares, 40 dólares, às vezes. Entendeu? 25 dólares. Eu falei, cara... E ali começou a crescer a banca e você começa a se empolgar. Eu confesso que tive um começo bem legal ali nos primeiros dias, né? Nos primeiros 10 dias ali. Falei, cara, que legal. Isso aqui é muito fácil, cara. Cara, mas a gente sabe. Você começa a fazer conta, né? Se eu estou fazendo tanto, em pouco tempo, com essa grana, imagine em tanto tempo e com a grana maior. E o problema, eu acredito que muito, Sérgio, tem esse problema. Querer fazer dinheiro de um dia para a noite. O cara vê uma banca de 200, ele fala, eu quero chegar a 400 hoje. Amanhã, de 400, eu quero chegar pelo menos a 700. O cara, quando está nessa fase aí, ele começa a pensar assim, vou passar a noite toda aqui só operando. Para quando você é amanhã, eu estou com tanto na conta. Exato. Cara, ele deixa de comer, ele vai tomar banho, ele leva o celular para fazer. Cara, é assim. Infelizmente, é assim. E é aí que o cara se estrepa. Por quê? Da mesma forma que você pode ganhar rápido, você tem que perder rápido. A pessoa que não entende isso, não vai ter sucesso no trade. Infelizmente. A partir do momento que ela pensa o seguinte, eu consigo ganhar rápido, e você fala, você comprova isso fazendo ali bons jogos e aumentando a sua banca, legal, ganhei rápido. Ela tem que entender que vai perder rápido. Só que muitos só entendem que ganham rápido. Mas não entende que pode perder rápido. Exato. Aí que entra o quê? Pô, entra a maturidade, o controle emocional que a gente fala. Falar de controle emocional, cara, é um assunto que, assim, é clichê, vai ter muitas pessoas que vão falar aquela parte linda do controle. Cara, controle emocional é difícil. É muito difícil. Quem falar que não é difícil, é mentira. Ao meu ver, é mentira. Por quê? O controle emocional é o que, junto, inclusive, com a gestão de banca, que a gestão de banca é para você não quebrar. Controle emocional trabalhado de uma forma junto com a gestão de banca, ele vai te ensinar o que é longo prazo. O emocional vai te explicar o que é longo prazo. Eu, a minha virada de chave foi o seguinte, quebrei, né, essa banca, só concluindo, essa banca de 200 chegou ali a 400, 450, bateu 500, eu lembro que teve um jogo que eu coloquei quase toda a minha banca, eu estava no hospital, para você ter ideia. Olha que situação. Eu tinha acabado de casar, né, tinha acabado de casar, e na lua de mel, né, tinha acabado a lua de mel, eu passei mal. Eu fiquei uma semana com a minha esposa ali numa lua de mel linda, aí começou a vir problema, cara. Veio problema de rim, veio problema disso, veio problema daquilo. Aí um dia a gente ia em casa, né, e aí minha esposa, pô, cara, parece que foi uma coisa, casou, começou um monte de problema, veio uma pedra no rim. Passei mal e tal, enfim. E o pior é que a pessoa gasta muito dinheiro no casamento, né? Gasta, cara, gasta, e assim, graças a Deus na época tinha um convênio legal, enfim. Fui para o hospital, estava ali na cirurgia, fiz a cirurgia, e era uma final que eu acho que foi, não lembro se foi final ou semifinal, que foi Atlético de Madrid e Bayern de Munique, o Atlético de Madrid ganhou o primeiro jogo de 1x0. Eu nunca esqueço, porque eu estava na maca nesse dia, eu estava assistindo o jogo do hospital, e eu coloquei quase toda a minha banca. Na época o Atlético de Madrid era o azarão, né? Eu devo ter o print desse jogo até hoje em casa, porque, cara, eu coloquei muita grana e praticamente eu mais que dobrei a minha banca. E aí eu falei, cara, é agora, é aqui que eu vou ficar, acabou. É aqui que eu vou ficar e pronto. Cara, mas da mesma forma ali, em um dia, dois dias você quebra. Por quê? O apostador, o trader, um panter, enfim, ele tem que conviver com o quê? Eu vou ter maus momentos. Como que você percebe que você está com um emocional bom? Quando você consegue ficar de fora do mercado. Sim. Por exemplo, você cria uma certa rotina de querer trabalhar o dia inteiro. Eu cheguei a 600, vou chegar a 1.000, vou chegar a 1.200. Só que quando você perde, muitos não têm um controle emocional em ver o saldo dele abaixando. Uma vez que sobe, ele não consegue ver a menos que aquilo. Então, por exemplo, eu comecei com 200, se eu chegar a 250, legal. Se eu chegar a 190, já me preocupa. Então, muitos começam, ah, não, cara, mas eu vou dobrar a minha stake. Ah, eu vou colocar aqui que eu vou recuperar. Eu já tomei ódio em jogo de basquete, a ódio em 1,25. E tomou rédea. Já tomei rédea, já quebrei. Então, a minha virada de chave foi no momento que eu pensei, eu preciso saber ficar fora do mercado. Preciso ficar de fora do mercado. Era aquela loucura. Estava um jogo ali, eu precisava colocar um dinheiro ali, seja para sair um gol, seja para o time da casa ganhar, seja para sair mais de um gol na partida, eu precisava colocar esse dinheiro no jogo. A partir do tempo, quebrando, tomando porrada, apanhando ali, apanhando, apanhando, eu comecei a ter maturidade de pensar, cara, eu não preciso estar dentro do mercado. O mercado vai me dar boas oportunidades. E não é sobre ter boas oportunidades, é saber aproveitar a oportunidade da forma certa. Ou seja, cara, o jogo está ali, deixa eu acompanhar um pouco. Pô, o time da casa tomou um gol aqui numa bola rifada, numa falha, pô, mas tem muito mais qualidade, está jogando melhor, vou ficar a favor desse time, me dava essa opção. Entendeu? Pegava uma odd um pouco mais corrigida, pegava uma odd melhor, e já não tinha aquele desespero para estar dentro do mercado. Então, o mercado, cara, com certeza ali, segundo tempo vai me dar uma oportunidade, não me deu no primeiro tempo, vai me dar no segundo. Ah, esse jogo não teve oportunidade. Quando eu fiquei um dia sem apostar num jogo, sem fazer nenhuma operação, eu falei, cara, minha chave virou. Eu não acredito, cara. Eu consegui assistir um jogo, consegui esperar a oportunidade, a oportunidade não veio, eu não entrei. E ali foi onde eu comecei a descobrir. Falei, cara, é isso. E uma outra coisa que muitos que estão entrando agora nesse mercado precisam entender, para você viver do trade, você tem que estar muito preparado. Ninguém vive do trade do nada. Entendeu? Tem aquele ditado, cara, aposte o dinheiro que você possa perder. É muito utilizado essa fala no nosso meio. Um dinheiro que você não vá sentir falta. Então, às vezes, o cara já pensou pegar o dinheiro, a gente fala de aluguel pelo personagem, mas vamos falar de uma coisa séria. Tem gente que tira o dinheiro do aluguel, cara. Tira o dinheiro da compra para colocar ali. Fala, eu vou colocar, vou fazer uma entrada numa odd de 1,40, de 1,30, vai me retornar, eu vou deixar o lucro e vou pegar o dinheiro da compra ou do aluguel. E aí, cara, você já pensou que você perde esse dinheiro? Como é que fica a tua cabeça? Então, você não pode depender do trade para você conseguir ter sucesso. Eu acho que uma pessoa que começa a depender do trade desde o início, é difícil ter sucesso. Ah, Madruga, você acha que não pode acontecer? Não. Eu não vou generalizar, falar que não, nunca vai acontecer isso. Mas eu acho que a probabilidade muito baixa de uma pessoa que entrou sem conhecimento e já depender do trade ter sucesso, é raro. O cara precisa ter claramente uma renda fixa e claramente ter essa renda variável a longo prazo. Ah, legal, eu sinto que estou preparado, hoje eu tenho um bom capital, eu tenho um bom valor guardado, eu tenho uma boa banca, eu vou viver do trade, legal. Esse seria o conselho que eu daria, porque a pessoa que começou, ah, tem uma banca de 10 mil, vou largar tudo e vou viver do trade. Cara, se você não tiver controle emocional, não tiver gestão e não aprender a ficar de fora do mercado, você não vai ter sucesso. Enquanto você depender só daquilo, você não vai ter sucesso. A não ser que você esteja preparado. Hoje, quem vive do trade depende só do trade, mas o cara teve um preparo, ele teve uma estrutura para aquilo. Então, não é o seguinte, eu trabalho, eu vou largar meu emprego, eu vou largar tudo o que eu faço aqui para viver disso. Não, não acho que isso funcionaria. Eu acho que muita gente pensa que o problema é o dinheiro, a falta de dinheiro. Ah, quando eu tiver 10 mil de banca, eu vou conseguir viver dessa atividade. Só que o buraco é mais embaixo. A pessoa tem que ter uma proteção ali por trás para não ter a pressão de fazer trade, não poder errar, porque as contas vêm todos os meses. E se você não consegue ganhar dinheiro todos os meses fazendo o trade esportivo, vai ficar complicado, não é isso? Quer um exemplo? Comissão. Comissão, cara, é uma renda variável. Muitas pessoas que trabalham em empresas, que trabalham com vendas, vem o discurso do gestor, mas você vai ter comissão. Cara, não vem com essa conversa. Comissão é renda variável. Se eu vender, eu tenho. Se eu não vender, eu não tenho. Como é que eu vou contar? Não pode se confiar nela. Pode, cara. É a mesma coisa o trade. O longo prazo que eu digo é o seguinte, é o cara saber que ele ficou positivo no mês, ele fazer uma gestão ali mês a mês, ó, fiquei positivo, tantas unidades ou tantos por cento nesse mês, chegou mês que vem, eu disse, fiquei negativo. Cara, ele saber lidar com isso, ele já está preparado para aquilo, ele já sabe que isso pode acontecer e vai acontecer. Mas ele está preparado, ele não tem desespero, ele gerencia o capital dele de uma forma controlada, ele hoje está preparado, ele não é um cara que vai entrar numa odd de 1,30 para recuperar red. Ele sempre é o seguinte, red não se recupera. Isso é a primeira regra. Eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar com stake fixa. Eu trabalho com stake fixa. Então, não tem para que eu tomar um red, fazer uma operação que não bate e depois eu aumentar minha stake para tentar recuperar aquilo. Eu não acho isso legal. O que me deu consistência ao longo prazo foi trabalhar com uma odd, uma stake fixa, e saber claramente a ficar de fora do mercado. Quando eu falei, cara, aprendi a ficar fora do mercado, foi onde eu consegui começar a ter lucro nesse mercado. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, cara.